Ai, 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 ai Minha Nossa Senhora Aparecida Que Tamanduá grande é aquela Aqui dentro das minhas terras Ai meu Deus do céu como é que eu vou passar Eu tenho medo demais de Tamanduá Socorro, Socorro Ai, ai, ai Ai Ei, ei Me ajuda O que foi vizinha? Eu Tamanduá gica tá ali no caminho que eu vou pra minha casa Vamos lá ver se eu consigo pegar esse bicho Põe lá, espanta pra mim por favor Olha lá ele, ó Ai, meu Deus é deste tamanho Você vai tirar lá ele do meio? Não me liga, eu me pelo Volta aqui, ai, meu Deus Ai, ai Ai, ai, ai Ai